Explicando detalhe, detalhe é o Paú que tá explicando, velho. Não, o Paú que o pessoal falou era a parte principal, ele tá explicando tudo detalhado, não é pra explicar detalhado. O Paú tá explicando detalhado? Não, o Paú tá explicando certo. E a gente tá no frontal ainda, ele explicou só o frontal, velho. Não, velho, eu tô te falando assim, ó. Ele explicou, essa aqui é a parte frontal, velho. Aham. Aí só que o professor tá explicando essas partezinhas aqui tudo. Mas o Paú também... Mas não é a parte de trás agora. Eu sei, mas tipo... Isso é bom pra gente. A gente tem que aprender isso agora. Se a gente não aprender agora, depois a gente vai pra isso. A anatomia 2 é a articulação. A gente não podia dar uma articulação. Porque aí o professor falou, vocês estão fazendo a anatomia 2? A articulação é a anatomia 2. Até meu irmão ficou assustado. Por que você tá explicando a articulação? Resiste? Eu acho que tá muito acelerado. Tá acelerado, Paú. Eu não louco louco, senhor. Vamos ver o que você vai falar com o rapaz? Vou ver. Hoje ou amanhã. Tchau.